Olá, segundo ano, como estão meus amores? Vamos lá? Levanta a mão aí para prover quem está preparado, esperando aí mais um momento de muita aprendizagem. Então vamos começar? Olha lá, a nossa aula de hoje na área de ciências humanas e hoje nós vamos continuar falando sobre os povos indígenas, mas o nosso foco hoje vai ser olhar lá nos brinquedos e brincadeiras indígenas, tá bom? Então vamos lá, dar continuidade. Analisando, segundo ano, essa imagem que nós temos bem aí na capa da nossa aula de hoje, a gente vê uma criança indígena e ela está brincando com o que ali? Com o que será que essa criança está brincando? Isso mesmo, olha lá, ela está brincando com arco e flecha. Será que arco e flecha é um dos brinquedos indígenas que nós vamos ver hoje? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa a pró compartilhar aqui com vocês. Olha lá, para a gente começar, segundo ano, ver mais um pouquinho sobre as brincadeiras indígenas, a pró vai passar para vocês esse vídeo, então fiquem bem atentos, tá bom? Olá, aqui é a professora Sirlene. Vamos iniciar a nossa aula? Hoje iremos conversar sobre as brincadeiras indígenas. Você já ouviu falar sobre os índios? Eles são os primeiros habitantes do Brasil, eles vivem em grupos chamados tribos. Os índios têm vários costumes diferentes dos nossos, como por exemplo, eles dormem em redes, mas outros são bem parecidos, como por exemplo, comer milho, comer mandioca. Você sabia que várias brincadeiras que conhecemos vieram da cultura indígena? É o que chamamos de herança cultural, e isso quer dizer que aprendemos a fazer essas brincadeiras com eles. Por exemplo, jogar peteca, brincar de cabo de guerra. Você já brincou de cabo de guerra? Essa brincadeira é assim. Pode ser feita em dupla, duas pessoas, ou pode ser feita em grupos, dois grupos. Risca uma linha aqui no chão, dividindo dois lados. Cada grupo ou cada pessoa fica de um lado do risco, e tem que puxar o adversário para o seu lado. Ganha quem conseguir puxar primeiro o adversário para o seu lado. Perna de pau, arranca a mandioca. Essa brincadeira também é muito divertida. Nessa brincadeira, as crianças ficam sentadas em fila, uma atrás da outra, fazendo de conta que são mandiocas, representando as mandiocas. E a última criança da fila tem que arrancar a mandioca, tem que puxar. Então, ele vai puxando as crianças até que alguém se solte. Quem se soltar do outro, do coleguinha, vai para o final da fila arrancar a mandioca, e o coleguinha que estava arrancando a mandioca, que conseguiu arrancar a mandioca, vem para o começo da fila. Acertar um alvo com o arco e flecha. Peão. Olha que legal. Eles usaram os elementos da natureza para construir o seu brinquedo, o seu peão. Espetaram uma frutinha num palito. E queimada. Quais dessas brincadeiras indígenas que você já conhece, já conhecia? E que já brinca? Quem te ensinou a brincar? Espero que vocês tenham aprendido bastante. Até a próxima. Tchau. E aí, segundo ano, perceberam? Viram quantas brincadeiras aí do nosso cotidiano, que nós fazemos aí até mesmo na escola, em casa, e que são aí de origem indígena? Quem aí já brincou de peão? Quem aí já brincou de cabo de guerra, queimada, que é o que a gente chama de baleado? Eu mesmo gosto muito de brincar de baleado. Quem aí já brincou de baleado? Então, são brincadeiras aí de origem indígena, né? Que a gente faz aí no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente nem sabe, né? Que essas brincadeiras são de origem aí indígena, tá bom? Assim como nós vimos, né? Na aula de brinquedos e brincadeiras africanos, várias brincadeiras aí que nós fazemos aqui, que são de origem africana, e às vezes a gente nem sabe, né? Olá, aqui é a professora Silene. Então, vamos continuar falando sobre o tema. Bom, as brincadeiras indígenas preparam as crianças para a vida adulta e são passadas pelos mais velhos através da tradição oral. A maioria dos brinquedos são construídos pelos próprios indígenas, mas eles também brincam com brinquedos de outras culturas, como bolas e bonecas. Bom, então, segundo ano, as brincadeiras indígenas, né? Aquelas que são realmente tradicionais, aquelas brincadeiras que nasceram ali dentro das tribos, elas têm um propósito, tá? Claro que tem o propósito ali de divertir, né? As crianças de entreter, mas para os adultos a brincadeira indígena, ela também tem uma outra função, que é de preparar as crianças para a vida adulta. Então, por exemplo, nós vimos lá no início da aula, na capa da nossa aula, não foi lá onde a PRO deu as boas-vindas, uma criança indígena brincando de arco e flecha. Mas nós sabemos que arco e flecha é também uma arma de defesa indígena, certo? E também que eles usam para caçar, para pescar, né? De defesa e também de sobrevivência, certo? Então, quando as crianças estão ali brincando de arco e flecha, na verdade, elas também já estão se preparando para a vida de adulto, né? Quando elas já vão começar a aprender a manusear ali o arco e a flecha para quando elas crescerem, porque elas vão precisar, né? Quando elas crescerem, elas vão precisar caçar, elas vão precisar pescar, então elas precisam aprender a manusear o arco e a flecha. E elas já começam a aprender aí quando são crianças, tá certo? Bom, a PRO trouxe aqui, ó, alguns brinquedos indígenas, alguns que são os mais comuns, tá? Os indígenas, eles brincam, geralmente, os brinquedos que eles usam são construídos ali na própria tribo, mas eles também usam brinquedos de outras culturas, por exemplo, a bola, né? A boneca, eles também brincam de bola, brincam de boneca, certo? Mas tem os brinquedos que são construídos, né? Dentro da própria tribo, como por exemplo, ó, aqui é uma variação aí da maraca, certo? A gente vai ver aí alguns brinquedos aí separadamente. A peteca, olha lá, a famosa peteca, a peteca que é feita aí com pinas, né? De pássaros, a boneca de milho, que é uma boneca construída, nós sabemos que é da tradição indígena. Nós já vimos em aulas anteriores que nós herdamos o costume, né, de comer guarias aí que vêm do milho e da mandioca, que a mandioca aqui na Bahia nós costumamos chamar de aipim, certo? Então, como nós herdamos esse costume de comer o milho e os derivados do milho, e nós sabemos que vem dos indígenas, né, esse costume, que significa dizer que os indígenas cultivam ali, né, o milho. Então, como eles cultivam, olha lá, eles têm ali palha de milho e aí eles fazem essas bonequinhas, ó, para as crianças brincarem, certo? Esse brinquedo aqui, ó, se chama Zunido. Quem já conhecia? Levanta a mão para prover. Quem conhecia aí o Zunido? O Zunido, ó, a gente vai falar mais para frente, também é um brinquedo, né, construído na própria tribo, tá? Então, esses brinquedos aqui, eles podem ser construídos pelos próprios indígenas. E aqui, ó, a gente tem mais aqui, temos uma brincadeira, olha lá, que é o cabo de guerra, certo? Nós vimos lá no vídeo, o cabo de guerra. Outra brincadeira, ó, que é arranca-mandioca, certo? E temos aqui o pião. O pião é uma brincadeira bem comum entre nós, certo? E os indígenas, eles também brincam de pião. E a gente viu no vídeo que eles, muitas vezes, até fabricam, né, o próprio pião. Então, aquelas crianças lá no vídeo pegaram uma fruta, parecia ser um limão, né, e espetaram ali num palito e fizeram o próprio pião deles, tá? Bom, um dos brinquedos aí mais comuns, olha lá, é o arco e flecha, certo? O arco e flecha é uma arma de defesa de diversos povos, né, tanto brasileiros como de outros continentes. Foi durante milênios a principal arma de defesa de muitos povos. As flechas são fabricadas de madeira e são bem afiadas. Então, o arco e flecha, como a Proja tinha dito, é uma arma ali de defesa, certo? E é uma arma também que eles usam para caçar e pescar. Nós sabemos que os indígenas, né, fabricam as suas próprias armas. A Proja tinha falado isso também em aulas anteriores. Então, eles fabricam, né, o arco e flecha, a lança, a zarabatana, certo? Que são armas aí indígenas, tá? E as crianças, desde pequenas, elas já começam a brincar, claro que com cuidado, com supervisão dos adultos. Observem na imagem que as crianças estão brincando, mas elas não estão sozinhas, ó. Olha aqui, adultos, ó. Junto com essas crianças, por questão de segurança, como a Proja vem falando, né, que a gente não deve, as crianças não devem manusear qualquer tipo de objeto que lhe traga risco, não foi? A Proja falou sobre faca, sobre vidro, enfim. Assim é com os indígenas. Então, essas crianças aí estão brincando com a supervisão de um adulto, no entanto, essas crianças aí também já estão sendo preparadas, tá? Para quando elas forem adultas, porque elas têm, quando elas crescerem, elas vão precisar saber manusear o arco e flecha para caçar, para pescar, para se defender, certo? E a Proja trouxe aí uma curiosidade para você. Vocês sabiam que existe aí uma variação do arco e flecha, né, que é chamado tiro com arco, que é um esporte reconhecido pelo Comitê Olímpico. Então, o arco e flecha que foi criado lá pelos indígenas, que é uma arma de defesa deles e também de caça, de pesca, né, para eles se alimentarem. e também é uma brincadeira ali para as crianças, também é um esporte, tá? Reconhecido pelo Comitê Olímpico, é um esporte onde os atletas classificados vão para as Olimpíadas para ganhar medalhas. O nome desse esporte é tiro com arco, tá? E é uma variação aí do arco e flecha indígena. Olha lá! Então, a gente às vezes está assistindo ali na TV uma transmissão, né, de um esporte, de algo, e a gente nem sabe muitas vezes, né, a origem e esse esporte, por exemplo, teve a origem aí justamente ali das tradições indígenas, certo? Olha lá! Um outro brinquedo que é muito comum aí nas tribos indígenas e também no nosso cotidiano é a peté. Certo? A peté que é um brinquedo bem simples, divertido e contagiante. O princípio é passar para o colega sem deixar o objeto cair. As regras atuais, quem determina são jogadores. Pode permitir apenas um toque ou no máximo dois por pessoa. Então, o objetivo aí da peté, que é pessoal, é a gente bater aí na almofada, né, que ela tem essa parte aqui que é uma espécie de almofada onde as penas estão aqui, ó. E aí, você jogar ali com uma pessoa e não deixar essa peté cair, certo? Quem deixar cair perde. As regras geralmente são criadas aí por quem está jogando, tá bom? E uma curiosidade, olha lá, você sabia que temos um campeonato de peteca mais uma brincadeira indígena, ó, que se espalhou aí e aí nós temos um campeonato de peteca, ó, o campeonato brasileiro de peteca acontece todos os anos, desde 1987. O esporte é tão contagiante e divertido que cresceu e se tornou mundial com direito a torneios disputadíssimos. Então, olha lá, nós temos, inclusive, um campeonato de peteca. Eu trouxe até um cartaz aqui, olha lá, do município de Poté, tá? Minas Gerais, anunciando aí a abertura do campeonato de peteca, tem premiação, existem campeonatos aí de peteca que tem até patrocínio de empresas, certo? Então, ó, é uma brincadeira aí que já, que é uma brincadeira séria, né? Porque já tem até campeonato, tem regras e é uma brincadeira aí de origem indígena, tá? Além disso, além de ter o campeonato, nós temos uma variação do jogo de peteca que é um esporte também, assim como lá no Arco e Flecha, tá? Que é o badminton. é, olha lá, eu trouxe aqui pra vocês verem, ó, o esporte badminton é uma variação do jogo de peteca reconhecida pelo comitê olímpico. Neste esporte, a peteca é arremessada com a ajuda de uma raquete e deve passar por cima da rede sem cair na quadra. É, esse esporte pode ser jogado individual ou em duplas, tá? É necessário ter uma rede como uma rede de vôlei e tem que ter a raquete e a peteca, né, é especial do tamanho adequado, tá? E aí, o objetivo é ir jogando essa peteca para o lado da quadra adversária e não deixar, né, o adversário tem que tentar pegar a peteca, jogar de volta e não deixar cair, tá? E o nome desse esporte é badminton. Também é um esporte reconhecido pelo comitê olímpico, é um esporte onde as pessoas vão disputar, certo? tem classificação, tem premiação, tá bom? É um esporte reconhecido aí e que é de origem indígena, é uma variação do jogo da brincadeira de peteca, tá bom? O que pouca gente sabe, ó, dessa brincadeira aqui, que é o cabo de guerra, é que ela também é de origem indígena, olha lá, já foram encontrados registros dessa atividade em diversos povos pelo mundo, até mesmo os egípcios tem registro brincando de cabo de guerra, certo? Olha lá, então, o cabo de guerra é uma brincadeira que os indígenas praticam muito, tá? Não se sabe o certo onde ela surgiu, tá? Porque nós já vimos que não tem indígenas somente no Brasil, tá bom, gente? Então, tem indígenas aí em várias partes do mundo, nós vimos até países vizinhos nossos que tem indígenas, lembram que a Pró falou? Então, o cabo de guerra é uma brincadeira, né, que se espalhou aí pelo mundo todo, até os egípcios tem registro brincando, é uma brincadeira de origem indígena, tá bom? Olha lá, e a bolinha de gude, ó, assim como as crianças dos centros urbanos, os índios adoram as bolinhas de gude. É um dos brinquedos indígenas mais queridos por crianças e adolescentes do Brasil. Um saquinho de bolinhas coloridas, algumas maiores e outras menores, propositalmente, é o grande responsável por horas de diversão. O que não se sabe é o certo? É onde surgiu essa diversão com bolas tão pequenas. Então, a bolinha de gude, certo? Também é uma brincadeira que os índios gostam muito. E, inclusive, eu vejo na escola as crianças brincando muito, né, na hora do recreio com a bolinha de gude, certo? Olha lá, mais um brinquedo, ó, a maraca. A maraca é um instrumento musical de percussão. na verdade, a maraca é uma espécie de chocalho, né? Inclusive, além de ser um brinquedo, a maraca, ela também é utilizada por ser um instrumento também, né, musical, por ter um som. Ela também é utilizada em alguns rituais, tá? Dos indígenas. Ela é feita com um pedaço de madeira, né, com um cabo. Então, observem, um pedaço de madeira e tem um cabo. Na parte de cima onde sai o som, temos o uso da cabaça, devidamente decorada com tinta natural obtida de plantas. Algumas sementes são inseridas dentro da cabaça e com o seu balançar, acaba gerando um som bem legal. Então, a maraca é fabricada aí pelos indígenas, eles usam a cabaça, colocam a semente, as sementes dentro para fazer o som quando balançar, certo? E tem um cabo aqui para segurar. Então, a maraca é uma espécie de chocalho, tá? Inclusive, outros países, a maraca, que é um instrumento aí, que foi criado pelos indígenas, ele também é utilizado em outros países, na própria música mesmo, como um instrumento de percussão. Então, por exemplo, no México, é muito comum a gente ver músicas aí mexicanas que tem aí a maraca como um instrumento musical, tá? Olha lá, e esse brinquedo aqui, quem lembra? A Proja construiu esse brinquedo aqui em uma aula anterior, lembram disso? Na aula de textos instrucionais, a gente fez a construção aí do Bilboque, lembram? A Proja construiu o Bilboque e a Proja também construiu o cai, não cai, lembram disso? Então, o Bilboque é uma brincadeira simples, tentar encaixar a parte de cima do brinquedo, né, que é essa bola com furo, ó, no espeto de madeira usando apenas uma mão, é só sacudir e tentar. Esse é um dos brinquedos indígenas que os adultos mais gostam de curtir e pode ser feito em casa com garrafa pet, então, os indígenas quando criaram, eles criaram, ó, tem o cabo onde segura e você tenta pegar essa bolinha e encaixar aqui, ó, colocar nesse buraquinho aqui, certo? A gente consegue também fazer essa brincadeira, tá? Esse brinquedo, melhor dizendo, com garrafa pet, como a Proja já ensinou para vocês, tá bom? Olha lá, o peão, que é mais um brinquedo, certo? O que nós vimos ali, ó, que é bem simples e um prazer compartilhado entre as crianças das tribos e das cidades. Uma vez lançado corretamente, o brinquedo dá milhares de voltas em torno do seu eixo e assistir os giros é uma verdadeira diversão. O desafio é lançá-lo certo. Em grupos, a brincadeira muda o pouco, ganha quem conseguir deixar o peão por mais tempo rodando no chão. Então, ó, mais uma brincadeira, né? Mais um brinquedo indígena, certo? Que nós também utilizamos aqui na cidade, tá? E que dá para construir. Nós vimos lá no vídeo os indígenas que construíram o peão utilizando fruta, tá bom? Olha lá, mais um brinquedo indígena, que é o Zunidou. Bom, crianças sempre são atraídas por sons dos objetos e esta é a mágica do Zunidou. Então, aqui nós temos a imagem do Zunidou, que é um pedaço de madeira cortado em um formato específico, então, cortado em um formato específico e devidamente decorado e que é amarrado a uma corda. Depois é só balançar e ele emite um som semelhante a um zunido, daí o nome. Então, o Zunidou tem esse nome porque ele vai emitir o som que é semelhante a um zunido. Agora, o importante é lembrar que esse é um brinquedo que é feito de madeira, mas ele tem um formato específico, tá? Para ele emitir esse som, tá bom? Bom, as brincadeiras e brinquedos indígenas também podem variar de acordo com a região onde os índios vivem, tá bom? Segundo ano, então, muitas vezes vocês podem ter na região onde a gente vive um grupo indígena que não brinque com todos esses brinquedos que a própria apresentou, brinque com alguns ou brinque até mesmo com outros que a PRO nem trouxe aqui hoje porque existem outros brinquedos e brincadeiras, a PRO trouxe alguns, tá bom? Mas por que a PRO isso acontece? Lembra que a PRO falou que quando a gente fala assim indígenas, a gente não está falando de um grupo só, a gente está falando de vários grupos, inclusive a PRO mostrou para vocês que existem várias tribos, a PRO trouxe algumas, lembram? os Quiriris, Paiaiá, os Tupiniquins, os Guaranis, os Aruaques, os Tamóis, a PRO mostrou várias tribos, então como as tribos são diferentes, algumas coisas podem variar ali de tribo para tribo, entenderam? É por isso que muitas vezes em determinada tribo pode ter outras brincadeiras que a PRO não mostrou aqui, pode ter algumas umas e outras não, e essas brincadeiras variam também de acordo com a região, até porque os próprios indígenas também já brincam com brinquedos de outras culturas, então a depender da região que ele vive, ele pode também brincar com o brinquedo daquela região, certo? E agora, olha lá, chegou a hora da nossa produção, a gente hoje vai produzir aqui, ó, a nossa maraca indígena, tá? Então se liga que a PRO vai ensinar como é que você pode fazer a sua maraca em casa, vamos lá? Então, segundo ano, vamos lá, PRO, o que é que eu vou precisar para construir aí a minha maraca? Olha lá o material que a PRO separou, uma garrafinha pequena, tá? Essas garrafinhas aí que a gente compra para tomar, essas garrafinhas de suquinho, tá? Ou de refrigerante pequenas assim, tá? Garrafinha plástica, a gente vai precisar também de um rolo, né? De papel higiênico, só essa parte aqui, ó, que do meio, tá? Do papel, a gente vai precisar de algum grão para colocar aqui dentro para fazer barulho, tá? Nesse caso, a PRO vai usar aqui a soja, tá? Deixa para mostrar para vocês como é o grãozinho da soja, mas você pode usar outro grão que você tem em casa, feijão, arroz, até pedrinha, enfim, qualquer coisinha que você pode colocar aqui dentro, ó, para fazer barulho. Esse aqui é o grãozinho da soja. Aí a PRO também vai utilizar aqui uma tesoura que eu vou precisar e durex. A PRO vai usar esse durex aqui, mas vocês podem usar durex colorido, inclusive vocês podem, ó, enfeitar a garrafa se quiser. Eu não vou enfeitar aqui a garrafa porque a minha garrafa já é vermelha, mas, por exemplo, se você estiver usando uma garrafa transparente, você pode decorar aqui com durex colorido, você pode pintar com tinta guache, você pode botar adesivo, você pode decorar a sua garrafa como você quiser, tá bom? Aí como é que eu vou fazer, a PRO, ó, primeira coisa, a gente abre a garrafa e a gente vai colocar aqui os grãozinhos, tá? Coloca aí uma quantidade de grãos, tá bom? Pra fazer barulho. E aí você, inclusive, depois, pode fechar a garrafa e testar pra ver se já tem o barulho que você quer, tá? Já tá a quantidade de grão. Se não tiver, você pode até colocar mais. Vamos fazer o teste aqui? Ó, eu acho que aqui já tá, ó, um barulho legal. O que é que a PRO vai fazer agora, ó? Vou tirar aqui um pedaço logo do durex da minha fita adesiva, tá bom? E vou começar, deixa pra eu tirar a soja daqui, e a PRO vai começar a enrolar o rolo de papel, tá bom? Aqui, certo? E aí é importante que coloque bem firmezinho aqui e a gente começa daqui de baixo, tá? cola na garrafa e também no rolo, tá? Cuidado aqui com durex pra não embolar. E aí, ó, a gente vai tirando os pedaços de durex aí e enrolando até ficar bem firme pra gente poder segurar e sacudir, tá bom? olha lá. Agora, ó, a gente vai colocando aí até completar, a gente finalizar aí a nossa maraca, tá bom? sempre apertando, ó, pra ficar bem firme. Vou apertar aqui pra não soltar. agora, ó, vou só voltar colocando aqui onde faltou. Olha lá, aqui embaixo faltou um pedacinho e aqui em cima também faltou um pedacinho, né? Vamos começar daqui de cima pra gente fechar essa parte, ó, pra ficar bem fechadinho. Ó, pronto, fechei aqui, tá? E agora vamos colocar aqui embaixo pra fechar aqui embaixo. pronto, e aqui agora, ó, como a Pró falou, quem quiser segundo ano pode decorar sua garrafa, tá? Colocar adesivo, pintar, colocar durex colorido, não tem problema nenhum, tá? E aqui, ó, a nossa maraca tá pronta. Olha lá, segundo ano, finalizamos, ó, a nossa maraca. E agora, ó, é só se divertir. Inclusive, você pode construir duas, é, pra ficar uma em cada mão, fazer um som bem legal, tá bom? E se divertir muito aí, tá certo? Segundo ano, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, tá? Já sabem, as recomendações de sempre. Se ficou alguma dúvida, tá? Alguma coisa que ainda não compreendeu, lembrar de anotar, lembrar de perguntar pro, tá? Quando tiver na semana aí que tiver na escola, trocar ideias com os coleguinhas, tá bom? E se você construir a sua maraca indígena, tira uma foto ou pede ao papai e a mamãe pra gravar aí, você brincando com a sua maraca, posta lá no Instagram e marca a Secretaria de Educação, que é pra gente ver o brinquedo de vocês, tá bom? Olha lá! Beijo, segundo ano, até a próxima aula, tchau, tchau! 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 Tchau!